Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Um doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Tau e ten e young e lovely A garça de Ipanema E quando ela passa Cada vez que passa A gente passa Ah Quando ela passa Ela é como um sombra Que se será tão tranquilo E que quando ela passa Cada vez que passa Ela passa Ah 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 Oh, but he watched her so sadly How can he tell her he loves her? Yes, he would give his heart gladly But each day when she walks to the sea She looks straight ahead now that he Tall and ten and young and lovely The gal from Epanema goes walking And when she passes he smiles what she doesn't see The gal from Epanema goes walking 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 Tchau.